Olha, gente, que coisa mais deliciosa esse estrogonofe tailandês, também conhecido como cozido tailandês. Esse aqui eu fiz de tofu, carne de jaca, leite de coco, pasta de amendoim, gengibre, é o puro creme de sabor isso aqui. Oi, querida! Meu nome é Luísa Junqueira e esse aqui é o maravilhoso canal Tá, Querida? E hoje eu vim fazer uma receitinha, menina, que eu estou chamando de estrogonofe tailandês. Eu conheci através do canal da Drica Velar, que inclusive é uma dicona de canal de receita vegana aqui no YouTube. Ela é uma chefe vegana, um monte de receita bafo. E aí ela chamava de cozido tailandês, que é assim, eu já fiz aqui em casa e eu fiquei, ah não, pelo amor de Deus, eu vou precisar passar isso no meu canal também. Porque uma baita de uma dicona de um estrogonofe diferentoso, pra você que curte um estrogonofe, e aí dá pra fazer de um jeitão diferentão. Esse estrogonofe, pra vocês terem ideia, vai leite de coco, pasta de amendoim e aí, minha querida, nossa, é um sabor, é uma coisa. Então eu vim passar essa receitinha aqui, e eu vou usar como base da proteína um tofu defumado, bem maravilhosão. Primeira vez que eu vou usar tofu defumado, eu nunca usei. E a carne de jaca, porque vocês estavam me perguntando, cadê a carne de jaca, Luísa? Você fez aquele tanto de carne de jaca e não fez mais. Quando eu faço as receitas aqui no canal, basicamente, eu como sozinha, né? E aí a carne de jaca me enjoou um pouco, porque apesar dela ser bem gostosinha, ela tem um gosto marcante, assim, de pinhão frutado. E aí deu uma enjoada, então eu deixei lá congelado, só que pra essa receita, o mais tradicionalzão de se fazer é com frango. Então eu achei que ia ser legal trazer a carne de jaca de volta, vem pra cá, a carne de jaca. E o tofu também, pra dar uma proteína, né? Pra quem não sabe o que é tofu, gente, tofu é tipo um queijo frescal feito de soja. E aí esse aqui que eu tô usando, ele é defumado, ele é mais firme, assim, porque eles deram uma secada no negócio. E assim, essas coisas tudo você acha na internet, tá, pessoal? Mas se você também for comer carne, faz aí com frangão também, que funciona igual, e é nóis, tá bom? Então eu vou começar fazendo o leite de coco, que eu vou fazer caseiro, e aí outra de cona que eu vou trazer aqui pra vocês. Pra você, dona de casa, minha senhora, você vê na feira, sabe lá na feira que tem um polvo que vende coco? E aí sobra aquele monte de coco, com aquela carninha, sabe aquela... tem gente que chama de laminha, eu chamo de carninha do coco. Deixa eu ver de carninha do coco, ah, é que tá com água. Mas vocês tão vendo? Essa partezinha, a carninha de dentro do coco, eu peguei os três cocos de graça na feira. Tipo, e a sorte que eu tive é que o polvo que tava vendendo, eles abriam bastante o coco, então eu só dei aquela cavocada, assim, com a colher. E aí tô armazenando na água. Em geral, eu dou uma trocada de água de dois em dois dias, e aí isso aí dura duas semanas na geladeira, um pouquinho menos de duas semanas. Mas dá pra fazer um leite de coco dessa carninha, e ele fica muito mais fresco, muito mais leve do que o leite de coco feito com o coco seco. Então assim, trouxe essa de cona aí pra nó de graça, menina, aí a gente tá pagando o quê? Seis reais na garrafinha do mercado? Geralmente o povo tem facão, pede, fala assim, ó, eu te dou um real se você abrir no facão aí pra mim, moço, faz esse favorzão. O povo faz, entendeu? É só jogar com a simpatia, senão esse tanto de coco vai pro lixo. Imagina, gente, a gente tá jogando um tanto de comida gostosa no lixo. Ai, gente, olha aí. Mas dá pra fazer também com o coco, com o leite do coco seco. Se você não sabe como é que faz, tem um videozinho lá no meu IGTV, no meu Instagram, arroba Luísa Jun, querida, vai lá ver, que eu ensino como é que tira o leite do coco seco. Mas enfim, daí você vai lá ver, aí você aprende lá. Ó, gente, a peça de coco, coisa maravilhosa. Mais ou menos essa quantidade aqui de xícara de leite de coco. E aí vou pôr a água, vou colocar duas xícaras de água. E aí é só bater, e aí você tem um maravilhoso leitão de coco. E bateu, temos o leite de coco, o tanto que rendeu. Ele é bem grossinho, ele é mais grossinho do que o leite que sai também do leite de coco seco. E o sabor é bem mais leve, não tem aquele gosto de coco. Mas por isso mesmo, eu vou usar um óleozinho de coco pra dar uma incrementada nesse sabor de gosto de coco. Menina, começou a chuva intensa aqui, assim, intensa. E aqui vai barulhinho de chuva no vídeo, tá, gente? Eu vou que dá aquela... Ah, aquela coisa. Vou fazer um arroz. E aí pra fazer o arroz, você vai lá no meu vídeo do IGTV, você vai ver como é que faz o leite de coco seco. E aí sobra um resíduo. Eu tava com resíduo aqui na minha geladeira. E aí eu vou aproveitar esse resíduo que também é de coco, que também tem gosto de coco, e vou colocar no arroz. Esse aqui eu aprendi com a Irina Cordeiro, gente, muito chique. Então, assim, vai ficar com arroz com um pouquinho ralado também, delicioso. Ó como tá chovendo, com intensidade. Vocês tão vendo a chuva? Chuva, chover, natureza, coisa linda. Chuva, chove, chove, sai. De aproveitar que eu tô com o cabelo inspirado no cabelo do Jalu, menina, você viu meu corte novo de cabelo? Fiz ontem, é o mesmo cortei, porque sou dessa, sou DIY. Chuva, chove, chove, sai. Vou fazer um arrozinho aqui, Rapidex, fiozinho de óleo. Uma xícara de arroz. E aí eu vou jogar o resíduozinho do leite de coco seco, que é basicamente um pouquinho ralado. Aí aquele salzinho. Não vou pôr alho dessa vez, tá, gente? Mas se você quiser pôr alho aí na sua residência, você fica à vontade, tá bom? E assim, ó, agora aquela tricadinha. Hoje tô chique de novo, de aventalzinho. Aí já põe o meu pano de prato da Trama Livre, que é chique, já põe aqui no aventalzinho, então já fico uma dona de casa chique, requintada, já passei uma maquiagem, entendeu? Inclusive, né, gente, pandemia tá aí apertando pra todo mundo, pra geral. Então a gente tem que entrar, voltar, ficar mais resguardadinha em casa, entrar, né, não dar colapso no sistema de saúde. Como eu não tava saindo muito, resolvi que eu ia me montar toda bonita pra ficar em casa mesmo, porque... Pra gravar vídeo, que é onde basicamente eu apareço, pera o mundo, não é mesmo? Então eu resolvi vir arrumadinho. Fazer arroz normal. É, agora eu vou picar os ingredientes, começando pela cebola. Uma vez me perguntaram, Luísa, você já comeu germinados? Aí eu falo, já, menina? Brota os negócios na minha casa, preciso de ver como que eu como germinados, viu? Então eu vou usar a cebola roxa, torcendo pra ela tá boa ainda, gente. É, não tava. É, tá muito ruim, né, pessoal? Vou pegar uma outra. Gostaria da roxa, porque eu acho que ia dar uma corzinha legal, mas vai na branquinha mesmo. Eu vou picar a cebola maiorzinha, assim, mas pedaços maiorzões, assim, sabe? Menina, eu acabei de perceber que eu não apresentei os ingredientes. Então eu vou usar cebola, cenoura, brócolis, carne de jaca, tofu, defumado, gengibre, leite de coco e pasta de amendoim. E aí, assim, gente, os legumes, você basicamente pode pegar o legume que você quiser, porque é basicamente um estrogonofe, entendeu? A Drica Velar, pra você ter ideia, ela fez com batata doce e abobrinha. Então você põe o legumão aí que você tiver disponível, porque o lance é o caldo, é o molho, tá bom? Fica livre aí pra criar o seu na sua casa, tá bom? Aí a cenoura, ela tá com um pedaço fininho. Eu vou cortar de transversal, porque eu tô viciada. Acho que fica tão chique, menina. Pernalonga ficaria orgulhosa, sabe? Ah, o brócolis, eu vou pegar três ervinhas. Aí o brócolis, eu vou picar as arvrinhas das arvrinhas, assim, sabe? Tirar as arvrinhas pequenininhas. Ó, daí o gengibre, eu vou pegar mais ou menos esses pedacinhos, esse tanto aqui, assim. Um dedinho de gengibre, aí eu vou picar. Eu vou usar dois pedacinhos só de tofu, porque eu já vou colocar carne de jacne, né? Vou picar bem pequenininha, aproveitar que ele é bem firme. Que se fosse tofu comum, eu picaria maiorzinho. Porque daí ele não é tão firme, mas esse aqui tá bem firmão. Dá um joinha nesse vídeo, pra me ajudar com os algoritmos. Faz favorzão aí pra mim. Dá só um joinha, custa nada. E a carne de jaca, eu tô usando o pedacinho do invólucro da jaca. Essa sementinha da carne de jaca, ela é super comestível. Mas eu não vou pôr na receita, porque tem que tirar a casquinha. E eu vou só dar uma desfiadinha aqui com a mão mesmo. Deixar os pedaços maiorzinhos mesmo, pra não sumir. Pra quem não viu, tem um vídeo aqui no canal, em que eu mostro como que eu preparei essa carne de jaca. Também peguei de graça no par, dentro da baeira, preparar. E aí eu tenho bastante carne de jaca congelada no meu freezer. Então dá uma olhadinha, eu vou deixar aqui nos cards, tá? O arrozinho já tá pronto, já desliguei aqui. E aí eu vou pegar uma frigideira, deixar ela dar uma esquentadinha. E eu vou começar a fritar as coisas, mas ao invés de usar óleo comum, de soja ou azeite, eu vou usar óleo de coco, pra também agregar no saborzinho do coco. Então eu vou começar dando uma fritada nas cenouras, porque elas são o que mais demora pra fritar. E aí eu vou deixá-las aqui dando uma dourada de uns 3 minutinhos, só pra elas já irem ficando douradinhas. Meninas, vocês já é inscrito nesse canal? Porque se não for, já passou da hora de você se inscrever. Se inscreve aí pra me ajudar, pra receber as notificações. Ativa o sininho, tá? Pra receber as notificações, tá bom? Porque aqui é gostosinho demais. Ai menina, joguei o tofu, não tava gravando ainda, mas eu joguei o tofu, por ser o tofu defumado, eu já coloquei logo já. Mas a receita da Drika Velar, ela usa tofu, o fresco mesmo, então ela frita o tofu antes, e depois tira, pra depois fazer as outras coisas, entendeu? Pra não correr o risco de você desmigalhar todo ele, enquanto você cozinha os legumes. Então, fica só esse aviso aqui. Mas como eu tô usando o tofu defumado, ele é bem firme, eu acho que não corre esse risco não. Eu coloquei aqui a cebola, deixar ela aqui 2, 3 minutinhos, só até ela ficar translúcidazinha, a minha já tá quase, na verdade. Ai, eu acho tão lindo, cebola picada grandona assim, acho que fica... fica chique, olha. Aí eu vou jogar o gengibre, deixar mais um minutinho aqui, só pra esse gengibre ir soltando o cheirinho dele, é porque não tem muito óleo, então tem que tomar cuidado pra ele não... não fritar muito no fundo. E já vou colocar o brócolis, o brócolis fica pronto muito rapidinho. Deixar aqui mais um minutinho. Por último, eu vou colocar a carne de jaca. Eu vou pôr a carne de jaca por último, porque ela já tá preparada. Se você tiver usando frango, eu indico você dourar o frango antes e voltar ele depois só no final, que tiver com o creme já. Mas como é a carne de jaca que eu tô usando, vou pôr ela agora, só pra ela dar uma fritadinha aqui também. E aí, tá vendo que tá pegando aqui no fundo? É porque não tem muita gordura, mas eu não tô adicionando mais óleo, porque o leite de coco e a pasta de minduim já são muito gordurosos. Então eu tô evitando colocar mais óleo aqui. Então eu já vou jogar logo o leite de coco aqui. Vou abaixar o fogo e vou colocar o leite de coco. Olha que lindeza! Esse leite de coco fresco maravilhoso! Vou colocar mais uma aguinha aqui, só pra render, limpar o que tava ali no fundo do liquidificador. E vou colocar também uma e meia colher de sopa de pasta de amendoim. É o sabor! Vou dar uma mexidinha aqui, só pra dar uma dissolvida. Olha que lindo que tá isso! Depois que tá tudo picado, é muito rápido, muito rapidinho mesmo aqui na frigideira. Porque basicamente só dá uma cozinhadinha, um sustinho nas coisas que você tem. Se você estiver usando o frango, dá uma grelhadinha nele antes. E aí misturar o leite de coco com a pasta de amendoim. E é isso! Nossa, que imagem linda que tá! Meu Deus! Hum! Nossa, o sabor! É o gengibre com o leite de coco, com a pasta de amendoim. É um molho diferentão, assim, muito diferente do que a gente tá acostumado na nossa culinária brasileira, mas que, assim, nossa, substitui muito o estrogonofe do dia a dia. Aposto que a batatinha pare, isso aqui deve ficar bom também, entendeu? Só mais um pouquinho de água. Ele engrossa, o caldo engrossa rápido. Olha esse estrogonofe tailandês pra você impressionar a sua família. Nunca vira nada igual. Olha que delícia isso aqui, gente. Ah, gente, só uma coisa. A pasta de amendoim, ela não é, sim, super acessível, não é tão fácil de achar pra encontrar. Hoje em dia, em cidade grande, já acha em supermercado comum. Mas também dá pra fazer em casa. Você pega o amendoim, dá uma tostadinha nele no forno, rapidão, e processa no processador, bate, 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 até virar pasta. Joga aí no YouTube, que tem vídeo do povo fazendo. E, assim, é um baita de um coringão pra quem tá iniciando aí na culinária vegetariana. Porque dá pra fazer muita coisa com pasta de amendoim. Dá pra fazer leite, dá pra fazer sobremesa, dá pra fazer coisa salgada. Eu gosto muito pra coisa salgada, porque, se vocês já perceberam, eu não sou muito da sobremesa, né, pessoal? Mas fica a dica, sabe? Porque ela também é bem proteica. Talvez eu traga mais receita com pasta de amendoim por aqui. Então, assim, já falo logo, porque daí depois o povo fala, ai, não tem pasta de amendoim, mas menina, compra. Compra o que vale a pena, juro pra você. Ai, gente, esqueci de um detalhe muito importante, que é pimenta. A Drika Velar falou lá no vídeo dela, porque a comida tailandesa é muito tradicionalmente apimentada. Eu vou colocar aqui a sirirate, que é a pimenta que eu tenho em casa, que é a pimenta que eu uso em quase tudo, que eu gosto muito dessa pimenta. Mas se tiver aquela pimentinha de óleozinho, sabe aquela pimenta curtida no óleo? Essa aí também funciona. A pimenta que você tiver aí. O fogo tá até desligado, mas dá aquele splash de pimentinha aqui. Creme, olha o creme. Aí, ó, pegar aqui o arrozinho. Ele fica mesmo com o coquinho. Olha só que utilização legal pro resíduo do coco. Sim, meu potinho já tá todo quebrado. Cuidado. Creme. Cremoso. Olha, gente, que coisa mais deliciosa. Esse estrogonofe tailandês. Também conhecido como cozido tailandês. Esse aqui eu fiz de tofu, carne de jaca, leite de coco, pasta de amendoim, gengibre. É o puro creme de sabor isso aqui. Vou aproveitar e enfeitar com um pouquinho de cebolinha. Aquela cebolinha que eu piquei assim na transversal também, ó. Olha, gente, essa cumbuquinha de sabor. E agora eu vou provar pra falar que tá bom, mas antes de provar, menina, eu vou perguntar pra você se você já deu uma olhadinha na minha revistinha. Custa R$5,00, que é uma forma de você financiar, ajudar a financiar aqui o Taquerida. Vou deixar o link aqui na descrição pra você ir lá adquirir e me ajudar. E também tem a linha de camisetas do Taquerida, em parceria com a Nerd Universe, que tem três estampas maravilhosas que você também adquirindo. 50% dos lucros vai pra financiar aqui meu canal, tá? Então vou deixar aqui na descrição também. E agora vamos provar, vamos ao que interessa, não é mesmo? Gente, é muito gostoso. É muito diferente de estrogonofe. Não parece nada com estrogonofe. Parece com creme saborosíssimo, assim, super aveludado, super... Peguei aqui um pedacinho de jaca. Nossa, combina muito, porque essa partezinha do invólucro da jaca é cremosinho, então agrega na cremosidade do prato. E esse é um prato exótico. É muito gostoso, muito gostoso. O brócolis, como eu coloquei mais pro final, ele ficou bem firminho ainda, crocantinho. A cebola também, não deixei passar muito, ela ainda tá crocantinha também. O arrozinho com o coco, achei sucesso, combina muito com esse prato. Achei que pro meu paladar, faltou um adocicado, que talvez se eu tivesse feito com o leite de coco, do coco seco, teria trazido esse adocicado, porque esse coco da sua ali, da gosminha, não tava muito adocicado. E acho que faltou também uma acidezinha. Então eu vou espremer um limãozinho, que eu acho que vai ficar chinindo. Porque ele é bem gordurosinho, né? Porque o leite de coco e a pasta de amendoim são bem gordurosos. Hum! Hum! Nossa! Deu o toque. Espreme um limãozinho aí no seu também, que vai dar. Nossa! Com o limãozinho, o negócio também elevou, elevou. Perfeito, maravilhoso. Amei. com um pratinho diferenciado aí, pra dar uma... uma diferenciada no seu repertório culinário. Chique demais! Espero que você faça em casa. Se você fizer, deixa aqui nos comentários, me diz o que você achou. Se você quiser deixar também nos comentários sugestões de outros pratos, tô aceitando, tá, pessoal? E é isso! Um beijo, querida! Tchau!